Neste sábado, 11 da manhã, no Trocando em Mildos, Contraponto, um tema, quem é quem no Enem? Dois pontos de vista da professora do Departamento de Ciências Sociais e Educação da Faculdade de Educação da Unicamp, Dirce Zan. Nós conversamos sobre alguns dos desafios históricos da educação brasileira que com certeza se agravaram diante do contexto da pandemia que nós vivemos recentemente. Focamos em especial aqueles que atingem a juventude brasileira e o nível da educação básica, a última etapa da educação básica, que é o nível do ensino médio. E do professor Tiago Bartolo, do Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A diminuição da taxa de participação dos nossos jovens, jovens concluintes do ensino médio e uma intensificação dessa queda no período da pandemia. Então, esse é um resultado muito importante. Mas tem um segundo resultado que a gente acha que é o resultado mais perverso da pandemia, que é a ampliação das desigualdades educacionais com uma diminuição mais acentuada daqueles alunos de nível socioeconômico baixo, os alunos mais pobres e também dos alunos pretos A reforma do ensino médio compromete a formação geral dos estudantes, ela compromete a formação científica das novas gerações.